Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de receitas do canal The Airfryer Master. Hoje temos uma receita estreando finalmente o nosso novo forno airfryer de 26 litros, claro, da Slow Juicer Brasil. E a receita de hoje vai ser abobrinhas recheadas. Então o que é que eu tenho aqui na mesa? Eu tenho 800 gramas de carne moída, 200 gramas de queijo, 200 gramas de presunto, 1 cebola, 2 tomates, 1 pimentão e aqui temos 5 unidades de abobrinha com mais ou menos 1,7 kg por aí, tá? Para não perder muito tempo, eu já vou aqui lavar as abobrinhas, cortar algumas coisas, deixar praticamente tudo pronto para que a gente agilize aqui o processo do vídeo, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Você gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Agora você pode doar qualquer valor para a nossa chave Pix ou se tornar um apoiador do canal através do Apoia-se. Os links estão na descrição e afixados no primeiro comentário. Muito bem, eu já adiantei muita coisa aqui, já lavei as abobrinhas, cortei o pimentão em cubinhos, a cebola, o queijo, o presunto, o tomate, está tudo já preparadinho. Primeira coisa a fazer agora é cortar as nossas abobrinhas, tá? Então eu vou fazer dois tipos de corte aqui e vou ensinar vocês a fazer duas maneiras diferentes, ok? Vamos cortar ela ao meio, mas primeiro vamos tirar essa parte aqui, que não interessa para a gente, né? E essa parte aqui também. Prontinho. Agora vamos cortar ela ao meio. Muito bem. Agora com o auxílio de uma colher, vamos tirando o miolo. Agora não comece aqui do comecinho não, tá? Um centímetro mais ou menos aqui, tá? Para que quando a gente colocar aqui as coisas não esbordem, né? Então vamos lá. Está gostando do vídeo? Então já deixa aí o seu joinha. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para as novas notificações. Muito bem, fizemos aqui a nossa canoinha, tá? Muito cuidado para não ficar fino demais, né? Para não vazar para o outro lado, tá? Deixa sempre uma bordinha assim, ó. Um lado e do outro, certo? Aqui já é suficiente. Vou acelerar aqui o vídeo e vamos fazendo as outras. Olha só. Temos quatro formatos de canoa. Tá? Já prontinhos aqui, ó. Certo? Quatro. Agora vamos cortar no outro formato que eu falei. Esse formato agora a gente chama de copinho. Mesma coisa. Tira aqui o começo. E aqui a parte de trás. E aí vamos ter que fazer cortes tipo copinhos, né? Vamos ver aqui quantos dá. Um, dois, três. Então dá três aqui. Vou fazer logo com esse pequeno aqui, ó. Pequeninho. Aí vamos dividir esse aqui ao meio. Muito bem. Agora aqui é mais complicado que ali, tá? Porque tem que fazer com uma colher menor. Então use uma colherinha de sobremesa, tá? Com cuidado. Você vai fazendo isso aqui, ó. Tirou uma parte, tá vendo? Aí vai. De novo. Mesma coisa. Com cuidado e paciência. Porque essa parte aqui do copinho. Qualquer coisa que você fizer, ele te acorta, entendeu? E não pode ficar as paredes muito finas, não. E outra coisa. Também não pode chegar aqui no fundo, não. Tem que ficar mais ou menos aqui, ó. Aí tem que ser no olhômetro, né? Pra saber disso. Então, vamos nessa. Vou acelerar aqui. Pra gente não perder muito tempo aqui com o nosso vídeo. Uma coisa que eu percebi. Essa colher é pequena. Mas mesmo assim, ainda não está dando certo. Porque ela é grande demais pra essa parte. Então vou ter que pegar uma menor ainda. Ó, essa aqui é a que eu estava usando. E essa aqui é a que eu vou usar, tá vendo? É menorzinha ainda. É isso. Certo? E vai. E vai tirando o miolo, ó. Com cuidado. Pra não vazar. E finalmente eu terminei o trabalho aqui. Essas aqui, canoazinha. Rapidinho de fazer. Agora esses copinhos aqui dão trabalho. Porque são muito sensíveis, né? Você tem que ter cuidado pra não vazar pro outro lado. Certo? E aí você vai cavando, cavando e fica com aquele medo. Então demora muito, tá? Mas tá aqui, ó. Tem nove copinhos e quatro canoas. Qual a diferença de um pro outro? Além da forma, é claro. É que esse tipo canoa pega mais recheio. Né? Pega mais recheio. E é mais fácil de fazer. Já o copinho ele pega menos recheio. Mas ele tem a vantagem de ser bonitinho, né? Então se você for fazer pra impressionar alguém. Pra ficar uma coisa bonita. Esses copinhos aqui ficam muito mais bonitos, né? Mas o resultado é o mesmo. Você vai rechear os dois do mesmo jeito. E aqui é toda a polpa que foi retirada, né? Nós vamos aproveitar essa polpa. Não vai jogar fora não, tá pessoal? Vamos aproveitar pra juntar com tudo aquilo ali, tá? A próxima etapa agora é colocar água pra ferver. E colocar as abobrinhas na água fervendo por três minutos. Isso vai dar uma amolecida. Vai quebrar as enzimas, tá? Facilitando a digestão dela depois. Quando a gente for comer, claro, né? Então elas são meia duras assim, né? Estão meia duras. Então depois que a gente fizer isso, elas ficam molinhas, ó. Fica top. Vamos nessa? Muito bem. Água fervendo. Agora é hora da gente colocar as abobrinhas. Pra dar uma amolecida, né? Quebrar as enzimas, tá? Então vamos colocar primeiro essas maiores. E agora os copinhos. Vamos programar aqui três minutos. Só três minutos. E é isso. Porque a gente não quer cozinhar. A gente quer só deixar um pouquinho mais molinho. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Muito bem. Terminou os três minutos. Já desligou aqui. Vamos tirar de imediato, tá? Não vamos deixar ele cozinhando, não. Mas já tira logo. Muito bem. Agora é só deixar esfriar. Reserva. E vamos fazer o recheio. Ok. Vamos agora fazer o recheio. A panela já está limpa. Vamos colocar duas colheres de sopa de óleo. Pode ser azeite, se você quiser, tá? E uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de sal. Esse sal é só o inicial, tá? Depois a gente vai ver se está no ponto. Porque sal, você sabe, né? Muito é o gosto da pessoa, certo? Agora vamos ligar aqui. Fogo médio e vamos começar a refogar. Vamos começar colocando a cebola. Para dar uma dourada. Vamos jogar o pimentão. E vai refogando. Cebola solta muita água, tá vendo, pessoal? Nesse momento aqui que ela soltou essa água aqui, já pode colocar a carne. Agora vamos colocar alguns temperos. Vamos colocar aqui uma colherinha de chá. E pimenta calabresa. Se usar pimenta calabresa, não use pimenta do reino. Se usar pimenta do reino, não use pimenta calabresa. Vamos colocar aqui um pouquinho de coentro. E um pouco de açafrão. E vamos mexer. Sempre em fogo médio para não queimar, né? Eu vou colocar um pouco de páprica, tá? Essa páprica é picante, porque eu quero que fique um pouco picante. Mas se você não quiser picante, usa páprica defumada ou páprica normal. Chegou nesse ponto agora. E agora vamos colocar o que nós tiramos da abobrinha. O tomate. E o presunto. Agora é só mexer. Chegou a hora de a gente dar uma testadinha no sal, né? Vou pegar aqui um pouquinho. E vamos ver como é que está o sal. Está precisando de uma um bocadinho. Vou colocar Uma pitada Duas pitadas. Vamos mexer. Vamos testar de novo, né? Testar de novo. Agora está top. Vamos dar uma última mexidinha. Vamos baixar um pouquinho esse fogo aqui, ó. E vamos colocar A tampa. Programar aqui Cinco minutos. Para dar uma baixada naquela água. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem. Falta um minutinho aqui. Vamos dar uma olhada como é que está, né? Ih, rapaz. Ainda tem muita água, viu? Vou fazer o seguinte. Vou aumentar um pouquinho esse fogo. E Vou colocar aqui Cinco minutos a mais Sem a tampa. Vamos dar uma mexidinha, né? Ver se essa água diminui um pouquinho. Mas, pessoal, já está cheirando demais isso aqui, viu? Pensa a delícia. Muito bem. Como vocês podem ver, né? Já secou bastante. A gente não pode deixar muito seco, não, tá? Então, vamos desligar aqui. Certo? Ainda coloquei mais três minutinhos, pessoal. Então, agora sim. Está na textura que eu quero. Está vendo? Não está com aquele monte de água. Mas também não pode ficar seco demais, né? Olha só. Que maravilha. O cheiro está uma delícia. O gosto, então. Nossa. Aí você vai me perguntar. Nossa, Will. Mas quanto recheio? Será que vai caber ali? Claro que vai sobrar, né? Mas isso aqui não se perde. Você já guarda para o almoço da manhã. Ou então, para o jantar, né? O que sobrar, você guarda. Certo? Vamos nessa. Ok, pessoal. Eu passei grande parte do recheio para essa travessa. Para a gente poder ficar mais fácil, né? Para a gente rechear. Olha só como está molinho aqui, ó. Parece uma borrachinha, né? Olha só. Ó. Bem molinho, está vendo? Então, a gente quebrou as enzimas, mas não cozinhou, né? Ó. Não ficou mole demais, está vendo? Assim está perfeito. Vamos pegar o queijo e vamos colocar logo uns dois ou três cubinhos aqui. Vamos colocar o que der, né? Dentro. Aqui dos maiores, cabe três. Do meio, cabe dois. Dos menorzinhos, cabe só um. Aqui também vamos colocar alguns. E agora eu tenho duas colheres aqui, né? Claro, essa é um pouquinho maior para colocar nos maiores e essa pequenininha para colocar nos menores, tá? Então, vamos rechear. E agora... Muito bem. vamos agora colocar por cima o queijinho, né? é claro que não vai caber muito, né? você tem que ter cuidado mas a gente vai dando jeitinho, né? eu esqueci de dizer esse queijo aqui é mussarela, tá? mas pode ser outro queijo, né? pode ser parmesão mas pode ser parmesão agora é só levar essas belezuras para o nosso forno airfryer da Slow Juicer, vamos lá? bom, a primeira coisa a se fazer é claro, o pré-aquecimento pré-aquecimento tem que ser sempre airfryer, forno, pré-aquecimento tá, pessoal? vamos usar a função grill, certo? porque vamos grelhar, tá? então, forno, função grill função grill não é 25 minutos vamos alterar só o tempo, né? então vamos mexer aqui no tempo e colocar 5 minutos que é o pré-aquecimento muito bem agora é só aguardar ele pré-aquecer para colocar as nossas belezuras lá dentro então espera aí um pouquinho que daqui a pouco a gente volta muito bem, pessoal terminou aqui o pré-aquecimento vamos colocar lá dentro vamos colocar esse aqui na prateleira na primeira prateleira ela tá mais embaixo e esse aqui na segunda prateleira é porque se colocar na outra vai ficar muito próximo, né? como tá alto aqui é o mesmo sistema modo forno grill só que não 25 minutos vamos colocar 15 minutos que é pra dar aquela tostada talvez até antes dependendo da velocidade desse forno airfryer fique pronto então vamos ter que ficar de olho tá pensando em comprar um forno airfryer da Slow Juicer Brasil? saiba que tem pouquíssimas unidades ainda com 20% de desconto no cupom AIRFRYMASTER20 corre e garante logo a sua tem poucas mesmo, tá? corre lá muito bem, pessoal terminou aqui uns 15 minutos vamos ver, né? olha que coisa linda e o cheiro eita bom demais bom demais olha que maravilha ficou lindo, hein? agora o de baixo ainda faltam uns minutinhos então vou fazer o seguinte já que só tem os de baixo vou ligar no modo airfryer e vou colocar 6 minutos a 200 graus 6 minutos e pronto e vamos aguardar para sair também aquele lá de baixo pronto muito bem terminou aqui, pessoal o cheirinho tá sensacional olha que maravilha olha aí pessoal que maravilha olha aí pessoal como ficou incrível, hein? aqui ficou perfeito, né? 15 minutos 200 graus modo grill e aqui precisou de mais uns 6, 7 minutinhos mais ou menos no modo fryer para ficar pronto, né? mas ficou entregou tá? muito bacana aqui já tá um pouquinho mais frio olha que coisa mais linda gente dá até pena de comer mas quem tem pena é galinha delícia demais incrível não sobra nada pessoal tá uma delícia aqui, viu? tá uma delícia olha isso aqui eu não vou conseguir agora porque eu não vou passar a faca aqui senão pode marcar, né? arranhar mas posso lhe falar que isso tá um absurdo um absurdo um absurdo de gostoso pessoal muito bom se não fosse abobrinha me dá peso na consciência uma abobrinha me deixa mais tranquilo é verde, né? é aquela alfacezinha dentro daquele sanduíche gigantesco que deixa você em paz com a sua consciência rapaz se o cara brincar come muito pessoal pessoal isso aqui tá bom demais pena que vocês não podem pelo vídeo sentir cheiro nem gosto de nada mas se pudessem olha vocês iam ficar loucos com isso aqui pessoal e com esse prato maravilhoso eu vou me despedindo de vocês se gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações abraço pessoal até mais